é o pardinho do Flamengo mas tem um outro brincando com ele mano, tá ficando doido também será? coruja e... qual é o nome? novadeza olha o boco olha isso aí você tá dando mole, você ia enricar com tizil o que é isso? o que é isso? isso aí? olha o amor de Deus eu tô falando, sem enricar, vendendo tizil sua vez, eu tô dando agora cheia sua vez, eu pego sua vez, eu vou trazer isso aí, eu tô montando no chão não, mas atrás é vivo, pô no chão não né o chão tizil tá sem raio? né die sim hobbie Obrigado.